Senhor presidente, senhores membros da mesa, senhores deputados, deputadas, imprensa, todos que nos assistem pela TV Assembleia, internautas, senhor presidente, ontem tive a alegria de participar no Palácio Henrique da Roque de mais um grande anúncio, que foi o lançamento da nota solidária. Essa nota solidária que vai trazer muitos benefícios, não só para as entidades, mas também, principalmente, para os consumidores. Essa nota solidária, além de ajudar as entidades do Estado do Maranhão, com um percentual desse valor que retorna para ajudar as entidades na área esportiva, na área social, no balé, como vimos ontem, vai ajudar a fortalecer, fomentar essas entidades a fazerem muito mais pelo social no Estado do Maranhão. E aí, o mais importante, o braço e a mão do governo do Estado ajudando essas entidades, que já tem praticamente quase 300 entidades já escritas, e a tendência a aumentar muito mais essas entidades, elas estarem aptas para poderem estar nesse programa da nota solidária aqui no Estado do Maranhão. É um grande marco do governo do Estado, que continua com mais essa grande ação na área social. E eu acredito que é dessa forma que nós vamos continuar fazendo com que essas entidades que estão lá na ponta, elas possam vir muito mais ajudar as nossas comunidades mais carentes. É nas comunidades que as coisas acontecem. É nas comunidades que a gente sabe das verdadeiras necessidades. E o governo do Estado enxergou isto, com essa nota solidária. Eu tenho certeza absoluta que vamos ajudar muitas pessoas aqui no Estado do Maranhão, principalmente as pessoas mais carentes. Importante que quando você pede essa nota fiscal, de 2% a 3% volta para você, e esse crédito você poderá também estar batendo no seu IPVA e alguns pagamentos que você faz. Portanto, ganha as entidades, ganha a sociedade no geral, ganha o consumidor, e ganha, e faz um gol de placa com o governo do Estado, com mais esse grande, esse grande anúncio da nota solidária. Parabéns ao governo do Estado do Maranhão, parabéns a todas as entidades que estão cadastradas e que estão desse programa do governo.